O meu coração pulsou, no dia que eu te vi, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Depois meu viver florei, porque para mim sorriu que eu amo, eu te adoro, meu amor. Tu és o meu bem querer, razão desse meu viver, sem amor minha vida, vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Eu te amo, eu te adoro, meu amor. Tu és o meu bem querer, razão desse meu viver, sem amor minha vida, vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Eu te amo, meu amor, eu te adoro, eu te amo, meu amor.